Nós, a lei de contabilidade, a maneira que está agora aqui, porque o ex-PG estabilizado no Parlamento, no ano de 2008, aconteceu algo sobre a nossa mesa que há 400 violações de lei de contabilidade, e nós temos que actuar penalmente contra a gente que está responsável para violar a nossa lei de contabilidade, porque nós não temos destaque ao público, nós temos que dar uma companhia amigo e o contrato, cinco têm motivação, inclusive, é mencionado que há quase 400 casos, há quase 400 casos que nós analisamos, somente dois ou três têm uma motivação para quem desviar a lei de contabilidade, e a maioria diz que está copy-paste, e 11, por motivo de emergência. Mientras que a memória de todos a lei de contabilidade, é só um caso de emergência, agora tem, por exemplo, o caso de Horkan, ou um desastre de natureza, e agora é capaz de desviar de não ter destaque ao público. que nem com esse parlamento, o parlamento, o que começou a fazer? Nós vamos perseguir 400 casos, nós não temos renda para ele. É impossível para perseguir 400 casos. ou seja, se você está mandando um ministro em casa, você está pegando os dedos, você está mudando a lei, mas não é possível assim, que você está tolerando que o ministro cada vez está violando a lei, que é um ato castigável, penalmente, então não tem consequência para nós. E pensei, é caso aqui de dólares, nós recebemos mais aclames, e está pegando um payback, está? Não é companhia, nós temos quem está? Nós temos quem está atrás de GEM? Nós temos como apoiar a AVP na campanha? Nós temos como apoiar a AVP Nós temos como apoiar a campanha contra o Partido Red, entre outros, para favorecer o Partido AVP? Agora aqui, nós estamos regalando 10 milhões de dólares. Nós temos como apoiar, e agora que nós vemos, eu acabo de regressar à rua, eu vou visitar a minha parroquia antiga ou do norte, eu estou papo e parroquiano, eu estou papo e maestro de escola, eu vou olhar em que situação a escola não está, e ainda muitos não por RLs, e até alguma pessoa avisar, que tem possibilidade de perder um ano de escola. Então, eu vou avisar, o gabinete Mike Eamann, que o mestre cambia o seu número no gabinete, e o bucherobez. Mas, sobre a lei de contabilidade, que é, caso de um desastre natural, mas nem a passar no norte, no seguinte dia, mesmo dia, ou dia, ou dia, domingo, a lei do NABU é possibilidade para a vice, eu não tenho medo de ir ao Parlamento, eu não me interro a desastre público, eu vou ter que ir para a direita, para a direita, para a escola, para, assim, e muitos não perder a lei, ou para ir para outro local, para que muitos não perder nenhum dia de lei, para que não tenha direito para a educação. Então, tem uma situação de emergência, assim aqui, o gabinete, que, o Mike Ayman, não está atuando com emergência, e muitos não estão seguindo para a escola, e ainda tem chance para perder um ano de escola, é a situação da minha escola, então, tem um caso com uma nota de emergência, para sobre a sala pública, que, que, estão, que está a ver o trailer, está a ver, que não tem mais de 20 anos, que há de ver o trailer, agora, de repente, ela vira uma situação de emergência, para que o trailer, se já, tem 20 anos, está a deal com ele, que é uma situação de emergência, então, e agora, esse, você está atuando com emergência, para ajudar, um financiador, um amigo, tipo, a financiar a campanha. Então, para emocionar, a escola do norte, você está atuando, pouco, pouco, que, mesmo, é um neto roubado.